Mas como as minhas jumentas fugiram? Quem pode ter aberto o cercado? Só pode ter sido o vento, Sr. Kiss, não tem outra explicação. Pautiel, você viu alguma coisa? Algum movimento estranho nessa noite por aqui? Não, não, eu não vi nada não, Sr. Kiss. Não é possível, eu acabei de ganhar essas jumentas. Será que elas foram roubadas, é isso? Não, não, Sr. Kiss, eu não acredito nessa possibilidade, até porque as jumentas, elas estão marcadas. Então, seria fácil provar que pertencem ao senhor. Eles estavam tão felizes quando me deram de presente. Sr. Kiss, nós vamos encontrá-las, fique tranquilo. Aconteceu alguma coisa? As minhas jumentas egípcias sumiram, acredita? Sumiram como? Não sei, foi de noite. E alguém já saiu para as buscas? Ainda não, um laíche acabou de me avisar. Então eu posso ir para o senhor? Não, não, meu filho, não. Não, com essa situação dos filhos teus, eu não quero que nenhum dos meus netos ande de necessariamente ir pela cidade. Principalmente você, recém-casado. Que situação com os filhos teus? Pode ficar com a Maia, Jonas? Aproveita esses dias. Eu já vou. Que situação com os filhos teus? Você não ficou sabendo, Jonas? O hábil e o mal que sua foram atacados ontem. O quê? É. Como assim, onde é que eles estão? Eu vim indo em direção à tenda do hábil. Vai lá. Ô, Pautiel. Perdão. Ô, Pautiel, quem foi que te chamou para conversar? Tudo bem, Laís. Tudo bem. Tudo bem. Ele ia ficar sabendo de uma maneira ou de outra. Agora vai e verifique se temos algum animal ainda desaparecido. Por favor. Com licença, Sr. Kiss. Por favor. Pautiel, por favor. Chame meu filho aqui. Ah, sim, Sr.